Mandelão dos Flux O que modifica o beat É o Mano Loche O Magnífico O Magnífico É só a barba MC Shake Cara de cachorro Sabe aonde você tá Onde a coro já não dorme Sabe aonde você tá Aonde o coro come Você tá na Marconi Você tá na Marconi Você tá na Marconi Fode, fode, trepa, trepa Em qualquer beco a gente some Pod foda em 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 A gente só me fode, 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 fode O que modifica o beat é o Manoloche O Magnífico O Magnífico É só as barbas MC Shake, cara de cachorro Sabe aonde você tá, onde a coru já não dorme Sabe aonde você tá, aonde o coru come Você tá na Marconi Fode fode trepa trepa em qualquer beco a gente some Podfode, podfode, trepa, trepa, trepa Qualquer bico a gente some Pode, fode, 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 fode Qualquer bico a gente some Fode, 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 fode. Aí, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux.